Olha, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o empresário Ricardo Luiz Marques para falar para a gente sobre a Hope Magazine. Uma revista, gente, que circula em várias cidades aqui da região e que você vai conhecer um pouquinho mais agora sobre ela. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, viu? Boa tarde, boa tarde, Maica. Boa tarde aos telespectadores, pessoal que está acompanhando a gente em casa, pelas redes sociais. É a primeira vez aqui no Vitrine... Pois é, seja bem-vindo. Para falar um pouquinho da nossa revista, né? A Hope Magazine. E eu fiquei sabendo que essa edição aqui eu fui a primeira a ficar, a pegar na mão, né? Aqui em Londrina, com exclusividade, a Maica foi a primeira a pegar a revista, né? A Hope Magazine já é uma revista que está em circulação desde 2006, né? Nesse formato diferenciado desde 2014, né? E nós circulamos em Apucarana e toda a região. Então, a gente fala que nós atingimos até Londrina e Maringá. O eixo Londrina e Maringá, a Hope Magazine, está circulando na sua versão impressa. E nós também temos a nossa versão online no site hopemagazine.com.br. E conta para a gente, eu estou vendo ali, 18 anos que vocês estão no mercado, oferecendo, né? Isso. Levando informação, entretenimento, de uma maneira escrita, né? A gente está aqui no programa, na maneira televisiva, e você com o escrito. É, como que é? Ó, olha só, a gente já está... A Tarobá, gente, também... Olha a Tarobá aqui, olha a Tarobá aqui, gente. Está nessa edição, né? Porque foi a... Olha que lindo que ficou essa cobertura. Ficou linda a cobertura. Do lançamento da nova logomarca, né? Você esteve lá, né? Da nova paginação da Tarobá. Realmente foi muito lindo o coquetel. Inclusive, os diretores estão de parabéns pelo trabalho realizado. Nós tivemos o prazer de estar lá junto com vocês, né? De ter sido convidado a fazer parte desse momento tão importante na marca Tarobá. E nós temos aqui a cobertura do evento que aconteceu aqui em Londrina, né? E a Tarobá também está com a gente aqui, olha. Olha que linda essa capa. É, na publicidade. Na primeira já, né? Na contracapa, né? Ficou lindíssima, né? Na contracapa aqui já a primeira, ó. Para poder divulgar essa nova marca, nova cor da Tarobá. Ficou lindo. Como você estava falando, Maica, a Roupa Magazine é uma revista atemporal. Nós circulamos no eixo Londrina-Maringá. A nossa ideia é trazer para o nosso leitor um momento de descontração na revista, né? Trazendo informações sobre saúde, sobre estética, sobre beleza, sobre moda. Para os homens também, no final da revista, aqui nós temos um caderno que nós chamamos de o caderno automotivo, né? Onde nós temos matérias do segmento automotivo, né? O Pepe vai gostar bastante desse caderno aqui. O Pepe gosta. É a área dele. É, então aqui nós temos também matérias que falam sobre automóveis, né? É aquilo, então, Ricardo. Tem assuntos para público feminino, público masculino. Público feminino. Temas atemporais, né? Que se a pessoa pegar essa revista no próximo mês, ela vai estar por dentro atualizada. A revista, ela não tem, assim, aquela coisa de soltar uma matéria exatamente daquele mês ou daquela semana. Exceto o Silvio Santos, que é uma personalidade nacional. Nacional, nós fizemos pela primeira vez, porque normalmente eu não faço uma alusão tão forte a um apresentador ou uma pessoa em si, mas no caso do Silvio Santos, por ser um ícone nacional, nós fizemos aqui uma matéria sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, né? Que gera muitas curiosidades, né? Muitas curiosidades. Todas essas informações geram curiosidades em relação ao Silvio Santos, que é esse ícone da comunicação em que a gente se despediu recentemente. E, particularmente, Maica, eu não poderia deixar de fazer esse trabalho com o Silvio, porque eu tenho, assim, uma particularidade com o Silvio, né? Eu sou muito fã do trabalho do Silvio Santos e todas as vezes que eu vou a São Paulo, também lá nos estúdios da Yanguera ou até mesmo nos Estados Unidos, onde ele reside, eu sempre dou um jeitinho de passar por lá, sabe? Para ver se a gente consegue pegar um oi, fazer aquela foto, porque o cara é realmente fantástico, né? Eu, como comunicadora, tinha esse sonho de conhecer ele e, infelizmente, não tive a oportunidade. Mas a gente está vendo aqui na nossa tela, aqui também, no nosso plasma, algumas capas, né? Algumas capas. De revistas de alguns anos, né? 17, 16, 17. Essa capa aqui, inclusive, é de uma maringaense, que é uma influencer digital, né? A Léo, simpática, muito gente boa. Esteve conosco nessa capa especial, né? Aos 58 anos, ela é uma influencer digital. E depois nós temos outras capas também, que foram feitas através de moda, né? Desse lado esquerdo aqui, um empresário de Foz do Iguaçu também, que participou conosco, falando da parte de hotelaria. Nós abrangemos muito essa parte do turismo, sabe? A gente fala muito sobre turismo, sobre viagens, dicas de lugares, né? A outra capa que nós fizemos foi sobre Portugal também, onde nós fizemos uma matéria em loco. Nós estivemos lá para fazer essa cobertura. Então, a revista é uma revista gostosa, que a gente costuma dizer que é só para trazer boas notícias, né? Boas notícias, você me falou já nos bastidores aqui, né? Isso. Que a intenção, através da revista, além de você folhear ali e passar um tempo agradável, é trazer informação, mas também notícias boas, né? Boas energias, para que você possa ficar bem informado, porque as más notícias a gente já vê demais. A gente já vê no dia a dia, né? Já fica aí muito explícito isso. E às vezes as pessoas que estão assistindo o programa com a Maica e quiser folhear a revista, nós temos a nossa versão digital. É só acessar roupemagazine.com.br. E lá nós temos a nossa versão digital, onde as pessoas podem também ler a revista, tanto a atual como as anteriores. Que legal, né? Esse é o portal da Roupemagazine. Isso que é importante a gente frisar, né, Ricardo? Até essa questão da mídia televisiva, das redes sociais, e a gente saber que a revista ainda existe, tem o seu espaço no mercado. E ela dá uma propriedade para quem está nela, né? Assim como a gente está vendo aqui no online, né? Isso. Você ter o acesso a essa revista numa clínica de consultório, de repente ali numa sala de espera, é informação e você está sendo lembrado, né? Nós estamos passando por um momento de renovação, né, Maica? As mídias sociais, elas vieram para ficar e elas não vão embora. Porém, a mídia impressa, a mídia televisiva, a mídia do rádio, elas nunca vão acabar. As pessoas jamais vão deixar de assistir uma televisão. Sim. As pessoas jamais vão deixar de ouvir um rádio. Talvez, no modo tradicional, fique menos assistida, como na TV, né? Você sentar num sofá e assistir uma televisão, talvez diminua. Mas a pessoa está em casa, na cama, naquele momento de lazer, ela fala assim, hoje eu vou acompanhar a Maica, porque eu perdi o programa às duas da tarde. Sim. Mas à noite ela vai no portal da Tarobá. Exatamente. A gente vai poder acompanhar tudo novamente. A gente também está no YouTube. Então, assim, por mais que esses tradicionais veículos de comunicação, né, se digam aí, ah, vai acabar, não acaba, gente. Não, não. Na verdade, a gente vai se moldando conforme tudo vai se transformando, né? Que é assim que tem que ser conforme a vida vai nos levando a viver, né? É isso mesmo. Eu quero agradecer a sua presença aqui, deixar o convite para quem quiser acessar, então, através do Instagram. Quiser, de repente, colocar a sua marca aí também. Sim, nós estamos abertos aí a atender o pessoal de Londrina e toda a região. Mais uma vez, o nosso site é o roupemagazine.com.br. É só acessar, você vai ter acesso à edição atual, né, que é essa que está em nossas mãos, e também às edições anteriores. Você pode ler todo o conteúdo da Roupemagazine acessando o site. E para quem quiser conhecer também um pouquinho do nosso trabalho, nós temos o Instagram, né, da nossa agência, que é o arroba marxpublicidade, que ali nós temos um pouquinho de tudo que nós fazemos, não só a Roupemagazine, mas como também outros produtos que nós oferecemos. Que legal. Seja sempre muito bem-vindo. Vê aí o Instagram aí, gente. Está aí o Instagram, da Marques Publicidade. É isso aí. E conhecer um pouco mais de Apucarana, aqui para Londrina e toda a região aqui do Norte Paranaense. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, prazer em conhecê-lo. Obrigada pela revista. Imagina, está aí para vocês. Bom trabalho para você e toda a sua equipe, tá? Obrigado. Uma ótima semana. Obrigado.